Dia a dia J Mais. Oferecimento Meganet Telecom. O que você precisa em planos de internet com o preço que cabe no seu bolso. Presente em 7 cidades. Olá, hora de passar o dia limpo. O Serviço Autônomo Municipal de Água e Saneamento Ambiental, a Samasa, informa que o abastecimento de água no quilômetro 6 Barra Grande será interrompido temporariamente a partir das 10 da noite desta quarta-feira. A medida é necessária para que a equipe técnica e operacional do Samasa possa realizar manutenção preventiva da rede de fornecimento de água. O Samasa solicita a compreensão dos moradores da localidade, recomenda o uso consciente de água durante todo o período de interrupção e adianta que o fornecimento será normalizado a partir das 6 horas da manhã desta quinta-feira. Uma rápida força-tarefa das Polícias Militares Civil prendeu 11 foragidos da carceragem do recém-instalado Departamento Tendenciário de Rio Negro. A fuga ocorreu por volta das 2h30 da tarde desta terça-feira, após os detentos renderem um agente. Segundo informações da administração do DEPEM, 14 detentos conseguiram escapar, sendo dois detidos logo em seguida. Um deles foi capturado ainda no pátio do DEPEM e não teve o nome listado como fugitivo. Desde o início do ano, esta é a segunda fuga registrada em Rio Negro. Em 28 de fevereiro, 4 detentos haviam fugido da carceragem. Um caminhão e um Onix colidiram frontalmente em um acidente na manhã de hoje na BR-280, nas proximidades do Galpão Missioneiro em Canoinhas. Três feridos foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento, mas sem ferimentos graves. Um deles se queixava de dores nas costas. Segundo os bombeiros, um rapaz de 21 anos, condutor do Onix, viajava com uma adolescente de 15 anos e um rapaz de 16 anos. Este último estava no banco do Carona, se queixando de dores na região superior esquerda do tórax, sendo necessária a imobilização em maca rígida. O condutor do caminhão nada sofreu. Realizados os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, as vítimas do autonome foram conduzidas para a unidade de pronto atendimento de Canoinhas e os veículos envolvidos ficaram aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal. A Secretaria de Saúde de Canoinhas informa que na tarde desta sexta-feira, as unidades básicas de saúde do município serão fechadas em função de treinamento para os servidores públicos municipais. Pela manhã, haverá atendimento normal. A unidade de pronto atendimento, policlínica, farmácia e laboratório não terão serviços interrompidos. Estes foram os destaques desta quarta-feira. Uma ótima noite e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto